Fome aí! Me ajuda! Merda! Martinho! Fique no joelho! É isso! Deixa ele fugir! Pimenta! Tem que lançar! Socorro aqui! Não dá pra me fazer nada! Ae, capim! Preciso de ajuda! Ah, caraca! Eu adorei isso! Quebrado! Vamos ver se você também quebra! Vai, sai daqui! Vai, sai daqui! Vamos ver, vai, sai daqui! Ah, calma aí! Ah! 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 Anda, imbecil! Dá pra... Ah! Pronto pra morrer? Pronto pra morrer? Pronto pra morrer? Pronto pra morrer? Pronto pra morrer?